Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao professor Arquimedes, o facto de me ter convidado para estar aqui no simpósio, é uma grande honra. Também ao professor Francisco Ladeira, pelos dois dias, excelentes dias de campo que tivemos ontem, só por isso já valeu a pena estar neste simpósio, meus agradecimentos, e espero que esta apresentação corresponda às vossas expectativas. O título da apresentação já não é bem esse, porque entretanto fizemos algumas modificações, mas esta apresentação é essencialmente sobre análise dos perfis longitudinais de rios, em leitos rochosos, sobre a temática do retrocesso dos sneak points, sobre, digamos, paisagens estáveis, aquilo que se designa por steady state, sobre a importância que podem ter os perfis longitudinais na reconstrução de antigas paisagens, a sua correlação com outros elementos geomorfológicos do VAU, que já não existem, a importância que podem ter, por exemplo, para o cálculo da incisão, havendo elementos geomorfológicos datados, calcular, por exemplo, o valor das taxas de incisão e, digamos, o uplift regional, tendo o valor da incisão dos rios como um equivalente desse uplift regional. Portanto, é um pouco sobre esta temática. Bom, a nossa área de estudo, como podem ver, é esta área que está representada por este quadrado, corresponde a uma área situada ao norte da bacia do Tejo, em termos de enquadramento geológico, nós temos aqui toda esta área representada a branco, corresponde ao maciço espérico, ao maciço ibérico, composto pelas rochas mais antigas, especialmente do Paleozoico, do lado ocidental de Portugal temos a bacia Mesozoica, e com esta cor amarela está representada a bacia senozoica do Baixo Tejo. Temos aqui o Tejo, que nós dividimos em cinco partes, o trecho 1, que vai desde a fronteira até esta localidade de Vila Velha de Rodão, é um troço em que o rio vai encaixado e corta o maciço espérico, o troço 2 corresponde a este troço nordeste-sudeste, que é um troço sem terraços fluviais, o troço 4 do rio é um troço este-oeste, é praticamente aqui neste troço que o rio entra na bacia senozoica, e finalmente o troço 4 e 5, com esta orientação nordeste-sudoeste, com terraços bem desenvolvidos, sobretudo na margem esquerda, ao contrário do que se passa, por exemplo, aqui no troço 2, como já referi, onde o rio não desenvolve terraços. Mas, digamos, a nossa área de estudo são essencialmente estes tributários do rio Tejo, situados aqui ao norte, e que correm numa área do maciço espérico, ou maciço ibérico, que se encontra arrasado por uma superfície de ilusão, chamada superfície da meseta ibérica, que se prolonga para a Espanha. Portanto, nós analisámos esse conjunto de tributários, e também analisámos alguns tributários que ocorrem na cordilheira central portuguesa. Portanto, estes tributários que estão situados aqui mais do lado ocidental. Estes três, a Ribeira da Sertã, e falta aqui só três tributários. Bom, este é o, digamos, o enquadramento hipsométrico da área, como vocês podem ver, aqui temos Portugal, a parte norte. Nós iniciamos o nosso estudo até aqui no limite da bacia do Tejo com a bacia do Douro. Olha, aqui tem o rio Douro, aqui temos o rio Tejo, temos aqui o enquadramento hipsométrico, com os principais relevos do lado ocidental, a elevação mais importante de Portugal, que é a chamada Serra da Estrela, e junto à Fornoteira de Espanha, digamos, a Serra da Malcata. Portanto, estes tributários que vocês aqui veem, ficam exatamente na divisória de águas, numa região chamada Cova da Beira, que separa a bacia hidrográfica do Tejo, da bacia hidrográfica do Douro, este curso de água que está representado, já drena, portanto já corre para norte, em direção ao rio Douro. Bom, um detalhe desta área, como podem ver, neste modelo digital terreno, temos aqui este grande planalto, que é a chamada Superfície da Meseta Norte, com cerca de 650 a 700 metros de altitude, e toda esta área já faz parte da meseta sul de Portugal, com cerca de 350 metros. E uma das características da rede hidrográfica desta área é que estes pontos que vocês aqui veem, a vermelho, correspondem a nick points, e como se pode verificar, eles estão praticamente no seu limite máximo de avanço até às cabeceiras da drenagem. Ou seja, não há praticamente mais área, como não tem mais área contributiva. Ou seja, o seu avanço atinge o limite máximo. O que significa que, por exemplo, estes cursos de água que estão aqui representados, a cor azul, têm ali uma classificação, segundo um índice que iremos falar mais à frente, que é o KSN, que mede o índice de declividade dos cursos de água, e verificamos que a maior parte destes cursos de água têm um índice de declividade muito baixo, que está representado com as cores azul e a cor verde, os outros são a cor mais amarela. Ou seja, estamos numa área de grande estabilidade, em que os cursos de água têm um gradiente muito fraco, com os valos bastante, muito largos, e é essa, das características destes cursos de água, já cadernam para o rio Tejo. Bom, então, começaria um pouco por falar na situação do que é o steady state, portanto, refere-se a uma condição em que o perfil do canal possui um ajustamento quase perfeito às condições climáticas, litológicas, tectónicas impostas sobre ele. Bom, estes fatores não necessitam de ser uniformes no espaço, mas devem ser invariáveis durante um tempo suficientemente longo, é isso que eu chamo a atenção, não é? Para permitir ao rio ajustar o seu perfil longitudinal às condições predominantes. Bom, todos nós sabemos que o clima tem as oscilações ou tem pulsações, tem essa ciclicidade, mas o uplift regional é mais ou menos permanente, portanto, é contínuo, não é? Ao passo que o clima tem o ritmo. Portanto, para se atingir uma situação de steady state, nós precisamos ter períodos longos, superiores a 100 mil anos, ou seja, uma situação em que a taxa de uplift é equilibrada pela incisão do rio. Significa que num período longo, superior a 100 mil anos, em termos topográficos, o perfil manterá a sua posição relativamente ao nível de base. Bom, estes perfis, digamos, atingindo uma situação, não queria dizer equilíbrio, mas quase equilíbrio, podem ser descritos através de equações matemáticas que vêm descritas na bibliografia e que relacionam o gradiente do rio, quer com a área da bacia ou com o comprimento do rio. Em que estas constantes, que S corresponde à inclinação da curva, o chamado Stephen Index, e θ corresponde ao índice de concavidade. Ora bem, na reconstituição dos perfis de equilíbrio, nós podemos usar estas equações, quer a equação que relaciona o gradiente do rio com o comprimento, que é a equação utilizada, por exemplo, por Goldrich e Bichop, ou seja, esta equação que está ali representada, que é uma derivada desta, em que H corresponde à altitude do perfil idealizado, H de R corresponde à cota máxima ali na divisória, L ao comprimento, e λ corresponde ao índice de concavidade. Neste caso, nós podemos utilizar uma ou outra equação, isto, para calcular, para determinar o perfil do rio. Neste caso, utilizámos, para o mesmo rio, as duas metodologias, como podem ver, obtivemos cotas, altitude, na desembocadura, muito semelhantes, 507 metros, aqui, e 519. São duas metodologias que podemos utilizar. Uma das formas práticas de se reconhecer se o perfil do rio, de facto, está regularizado, é representar, em gráficos, o logaritmo natural do gradiente com o logaritmo natural da área, e se os pontos se dispuserem em linha reta, significa que o rio atingiu um grau de regularização bastante grande. Neste caso, temos aqui dois cursos de água exatamente da área que analisámos na cova da beira, e, portanto, qualquer um deles mostra que eles são bem descritos através daquela reta de regressão linear entre o logaritmo natural da área e o logaritmo natural do gradiente. falar aqui um pouco também sobre a questão do índice de concavidade, que em perfis regularizados varia muito pouco. Ele está normalmente compreendido entre valores de 0,4 e 0,7. são valores que respondem aos perfis regularizados. Bom, então, eu convidava agora vocês seguirem a, digamos, um trajeto desde o rio que desagua para o rio Douro, ou no caso do rio Koa, como podem ver, temos um rio com um fraco gradiente, inclusivamente, na parte mais amontante, desenvolve uma planície, uma pequena planície aluvial e esta esta paisagem, que é característica dos troços mais amontante, ou seja, junto às cabeceiras, contrasta claramente com o seu troço mais desusante, com um val muito encaixado e com uma paisagem completamente dissecada, dá um relevo completamente dissecado. Este é um típico da drenagem do maciço espérico. Bom, para o caso do afluente do Douro, nós projetámos o perfil de equilíbrio, corresponde, o perfil relíquio, correspondente à parte mais amontante até a jusante e obtivemos um valor de incisão de cerca de 405 metros. relativamente à concavidade do perfil que está aqui representado, uma das formas também é ver qual é a posição do ponto maior concavidade da curva. Neste caso, ela situa-se a cerca de 20%. Portanto, teoricamente, quanto menor for a distância de P, maior será o grau de regularização do perfil atingido. Vejam o contraste que existe entre o perfil antigo, o tal trouxe-relíquia, e o perfil rejuvenescido com uma concavidade bastante menor. Entrando agora já nos cursos de água que desogam para o teste, ou seja, para o trouxe-um, nós temos as mesmas formas, ou seja, com vales largas, fraco gradiente, isto na zona da cova da beira. Portanto, a mesma paisagem. Lá atrás temos a meseta norte com cerca de 700 metros. Podem seguir aqui ao lado neste mapa. De novo, estes cursos de água apresentam todos eles nesta área um ponto de maior concavidade a cerca de 20% da origem. Passando agora para o troço 2, ou seja, aquele troço do rio Tejo que não tem que não desenvolve terraços, aqui eu queria referir que nós temos três superfícies. Esta superfície chamada meseta ibérica com cerca de 300 metros, estas manchas amarelas correspondem à superfície do enchimento da bacia do baixo Tejo, a superfície da gradação, e uma outra superfície que está aqui representada por N1 que corresponde ao primeiro encaixe da drenagem e que rebaixou ligeiramente a superfície da meseta. Chama a atenção para o N1 porque ele vai ter esta superfície vai ter uma relação com o perfil regularizado. bom, nesta área como se pode observar aqui temos a tal superfície culminante da bacia que é uma superfície de acumulação enterrado estará a superfície da meseta e observa-se aqui ao lado o primeiro embutimento. Nesta área como podemos ver há uma rotura enorme de declive correspondente ao encaixe do Rio Principal ao encaixe do Tejo e como é comum nestas situações os tributários aliás é uma das situações em que uma vaga de ilusão na confluência com os tributários desenvolve outros nickpoints estes nickpoints podem muitas ficam fixos sejam ancorados por diminuição porque a sua área contributiva é muito restrita. até um dos processos também de formação dos nickpoints Como vê como se pode observar mostro aqui um dos cursos de água analisados que é o caso da Ribeira de Nisa aqui temos o tal troço regularizado a montante com esta forma côncava e todo o perfil rejuvenescido com alguns nickpoints de resistência nomeadamente em contactos com a litologia e neste caso nós temos aqui 200 metros de incisão um valor bastante inferior ao primeiro curso de água que era o rio Coa que corria na meseta norte mais suerguida que era cerca de 400 metros novamente o contraste entre a concavidade do perfil relíquia montante com o troço rejuvenescido andando agora portanto mais para Josanto ou seja já para o final do troço dois do rio Tejo ou seja quando quase a entrar na bacia sedimentar aqui ainda vê-se muito bem também a superfície da gradação o primeiro embutimento portanto um enorme paleoval e depois o encaixe mais recente nesta área já foi possível cartografar os diversos terraços do rio Tejo temos portanto o terraço T1 associado a este nível N1 o T2 o terraço T3 o T4 depois tem aqui o T5 nesta área e o T6 os terraços do Tejo estão datados ao seu topo até ao terraço T4 T6 T5 e o T4 bom entrando agora já propriamente na bacia sedimentar do baixo Tejo desta cartografia geomorfológica novamente o que está representado nesta cartografia é a superfície culminante da bacia com esta cor roxa está representado a superfície de erosão N1 que já falámos atrás muito extensa e os terraços T1 com esta cor roxa aqui associada depois temos o terraço T2 o T3 o terraço 4 aqui a verde o 5 e não está aqui representado o sexto terraço como se pode observar um corte transversal ao vale o que é que nos mostra mostra-nos de facto ali a superfície culminante o nível de erosão N1 com o seu terraço e depois a escadaria de terraço já dentro do vale mais encaixado e esta situação podemos aqui acompanhar ao lado onde estamos esta situação é idêntica já no final do troço 3 com o perfil transversal efetuado creio que nesta área não sei se está aqui sempre com a mesma situação uma vasta superfície erosiva associada ao terraço T1 e a escadaria de terraços dentro do vale mais encaixado bom então aqui neste quadro estão representados os valores da incisão que foram obtidos pela projeção do perfil do perfil relíquia até à desembocadura ora esses valores na superfície da meseta sul andam bem próximo dos 200 metros aqui em alguns locais onde a meseta sul sofreu menor suíricamente cerca de 100 e dentro da corredeira central também temos valores de incisão da ordem dos 300 metros e um curso de água que corre num compartimento menos suíricuido com cerca de 150 metros bom com o que se pode correlacionar os perfis relíquia nós verificámos que a projeção do perfil relíquia até ao rio Tejo coincide com a altura que estão o terraço mais antigo portanto a correlação que estamos a fazer desses perfis relíquia é que eles serão correlativos do terraço T1 do terraço mais antigo esse terraço neste gráfico como referi este gráfico mostra os terraços a idade de referência geomorfológica para os terraços mais baixos e a altura acima do leite os terraços e esse permitiu-nos construir esta curva que nos dá para o final da superfície combinando a bacia cerca de 1800 anos e para o terraço que é um cerca de 900 mil anos ou seja temos aqui um intervalo de cerca de um milhão de anos que é muito importante para o desenvolvimento do terraço e dos perfis regularizados chamo aqui a atenção que os perfis estarão desenvolvidos neste intervalo de tempo onde as oscilações do nível do mar eram de fraca amplitude o terraço foi datado por eletrocepinos ressonantes isso permitiu-nos calcular os valores das taxas de incisão que para a cortilheira central portuguesa são variáveis entre 0,38 e 0,15 metros por mil anos e para os cursos de água que correm na superfície da meseta portanto menos suerguidos de 0,22 a 0,12 metros por mil anos ou seja são taxas relativamente moderadas bom representando num gráfico a distância que se encontra nos nickpoints com a área da bacia nós para 24 cursos de água nós verificamos que a área da bacia tem importância na migração dos nickpoints para montante mas a partir de determinada altura não adianta muito ter muito mais área porque como nós podemos ver aqui a curva começa a verticalizar o que é que isto significa? Significa que o degrau inicial seja por variação do nível de base se vai atenuando para montante ao longo do rio e portanto podemos depois discutir estes outliers que aqui se encontram agora não teremos tempo mas também entrando em conta com o fator do gradiente do rio verifica-se por exemplo que os cursos de água que vêm da cordilha central que têm um gradiente superior eles já estão muito próximos das suas cabeceiras portanto e a área portanto aqui a distância dos nickpoints às cabeceiras há aqui um ou tal curso de água que se atrasou um bocadinho como vocês veem mas é o curso de água que tem um gradiente muito menor portanto o gradiente também é importante nesta questão da migração dos nickpoints é a área montante dos nickpoints correlacionada com o gradiente também mostra exatamente isso bom falaria aqui só um pouco sobre o tal índice de declividade normalizado o normalize stepan index que se obtém através desta equação e que é um índice que é muito sensível ao uplift crustal à taxa de erosão e à influência de litologia e do clima bom a utilização deste índice permite fazer portanto mapas realizar mapas desse género com os diferentes índices de declividade se se sobrepuser a este tipo de mapas a geologia nós podemos ter uma informação muito rica sobre a origem dos nickpoints em cada uma das áreas aqui neste mapa os pontos os troços situados a montante são destes pontos a vermelho correspondem exatamente aos troços relíquia que são aqueles que têm um índice de declividade menor ou seja as cores azul e verde este índice também é sensível à taxa de incisão dos raízes para o troço de renascido tem uma taxa de incisão maior e portanto verificamos aqui a bold que é o troço de renascido tem taxas de incisão superiores e portanto tem também um QSN superior ao do troço relíquia é interessante também ver utilizar este índice para detectar atividade tectónica em algumas falhas neste caso nós temos aqui uma falha de desligamento direita que se vê bem aqui pela torção das linhas de água o bloco suerguido é o bloco sul apesar de ter uma componente vertical e neste caso também utilizando o valor do QSN temos para o bloco subsidente valores de volta de 28 26 e valores superiores mas a sua representação gráfica mostra isso muito melhor temos aqui a falha e temos a jusante da falha no bloco levantado um incremento do valor do QSN fizemos isso também aqui para outra falha que limita a cordilheira central portuguesa e também aqui no bloco subsidente temos os valores do QSN entre 20 e 28 e ali no bloco levantado os valores também superiores e a sua representação gráfica também mostra exatamente temos aqui a posição da falha temos os valores do QSN acima desta linha de 100 a jusante da falha abaixo da linha de 100 e ali um aumento na parte final do troço de um aumento do QSN motivado pelo aumento da taxa de incisão do rio bom diria que como principais conclusões os perfis relíquia e as formas de relevo estáveis associadas correspondem a perfis perfeitamente ajustados às condições climáticas tectónicas e litológicas impostas sobre eles durante o pleocénico e o pleocénico inferior estes perfis desenvolveram-se em função de um nível de base mais alto do que o atual e provavelmente durante o pleocénico inferior as oscilações do nível de base embora frequentes mas de fraca amplitude ou seja menos de 70 metros não parecem ter modificado significativamente os perfis relíquia no longo prazo explicam o grande desenvolvimento do terraço T1 e do nível de erosão N1 e a formação dos perfis digamos equilíbrio entre aspas os troços reconhecidos representam um ajustamento da drenagem ou seja são formas de transição transitórias a um nível de base inferior ao dos perfis relíquia e o uplift regional persistente ou a sua intensificação no pliocénico médio e superior parecem ter sido os principais mecanismos forçadores do encaixe da drenagem muito obrigado muito obrigada professor António Martins pela interessante comunicação com o senhor com o senhor com o senhor